bom dia pessoal beleza mais uma caminhada aí galera eu vim aqui para as BR da MG 202 onde estou indo agora sentido em Topos é Uruguia São Francisco né que é onde a gente vem sempre alvejando aí com asfalto né essa MG 402 e aproveitando esse momento velho faz aquela caminhada uma caminhada bem bem legal alguma coisa assim que eu venho recomendando a todos vocês não estou no canal mas muitas pessoas vendo a gente fazendo esse percurso aí já né começou a seguir aprender uns já fazia uns anos já fazer porque eu já fazia é assim uma pessoa incentiva o outro buscar saúde que isso que eu tô fazendo aqui ó é para mim é para mim não serve para vocês não mas serve para vocês verem que eu tô aqui com disposição caminhando aqui as margens de um brejo lindo maravilhoso desde aqui ó então isso é incrível e sem contar que tudo quanto é estresse também depressão você começa você começa a caminhar e isso começa a te libertar sem contar que você pegou saúde as pernas tá doendo para de doer eu mesmo particularmente quando eu fico ali cinco dias em caminhar as pernas começa já da entrevada sabe aí eu tô tô fazendo esse esporte aqui agradeço muito incentivo meu irmão e quando eu tive cima doente a feita cirurgia do olho ele falou assim não irmão você não aguenta correr mas também na caminhada vai te aliviar eu fiquei os três anos sem poder fazer nada e hoje eu sinto bem e tô repassando a vocês vocês queiram fazer o mesmo você entendeu é igualmente nós vinha falando e mudou um caos e outro em questão da nossa pavimentação aqui asfáltica aqui nessa região nossa tá assim um pouco devagar que eu queria tá caminhando mesmo é na da saída de urucuia chegando os braços de pintops beijando nosso velho chico com rio são francisco inglês matriz e tudo meu sentido era chegar lá olha se depois do asfalto feito e eu não vou fazer essa caminhada viu para vocês verem que o tão é importante essa obra nessa região do norte de minas gerais é só o mais isso aí um abraço para vocês que mesmo só foi para nós relembrar os velhos tempos viu para quem não conhece aqui a entrada da mutuca tem um barzinho muito legal no fundo aí aqui é onde abranger esse brejo um todo dia um prejão muito conservado graças a deus que dentro da cidade praticamente é uma região topada de brejo região muito bonita o sinal dá uma olhadinha para você ver e aí você vê logo logo do lado de lá já abelha do rio sobre o rio do cuia que as margens lá de lá já o rio o pessoal já pesca aí ó pessoal ali né porque tem suas propriedades aqui muito bem valorizado bem conservado aí ó o bar mutuca quem quiser encontrar aí bebe um golo em sossegadinho aí bem no meio de esse brejo lá na ponta lá viu então isso aí eu vou finalizar por aqui e deixar um abraço para vocês meus amigos as pessoas que acompanham esse canal de josa da d20 que jesus que abençoa vocês nas suas casas e seus lá beleza tão junto beijo a lembrando vocês salvação aliás caminhada em gome salvação cada um tem a sua ou é saúde vez salvação cada um tem a sua cada um tem buscar saúde isso aqui é mesmo só uma demonstração e sentiu beleza então junto